A gente vai começar derretendo o chocolate, o chocolate que já vem pronto pra uso, que é o chocolate já temperado. A gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, potência média do micro-ondas pra você não queimar o chocolate, tá? Vou colocar pra derreter e já já mostro. Pronto, ó, aqui o chocolate já está aquecido, a gente já tá derretendo ele aqui. E quem não tem micro-ondas pode fazer o banho-maria. Agora se certifique que não tem mais nenhum pedacinho e a gente já vai poder levar pra forminha. Aqui a gente tem uma forminha com três partes. A forminha tem uma marcação, a gente vai colocar o chocolate sem passar dessa marcação. Colocar aqui. E levar o nosso ovo pra cristalizar. Vou dar uma batidinha aqui. Elimino aqui as bolhas de ar e venho com a minha parte de silicone. Pra gente moldar o nosso ovo. E depois a gente vai levar pra geladeira. Pra cristalizar. O que é cristalizar, Gi? É endurecer o chocolate. Vai ficar na geladeira em média uns 10, 15 minutinhos. Não precisa levar o freezer, tá? Leva a geladeira. Aqui eu vou tirar a parte de silicone, que é também uma parte que você vai perceber que o ovo está cristalizado. Se não tivesse cristalizado, você não conseguiria tirar essa parte de silicone com facilidade. Aqui a gente vai usar uma gelade de morango. Se a gente for levar o pé da letra trufado, é com chocolate. Então teria que ser uma trufa, uma ganache. Então a gente pode chamar ele de recheado, tá? Nesse caso que eu não vou usar uma ganache. Eu vou usar aqui uma geladeira de morango. Agora aqui a gente vem completando, tá? Com chocolate. Pra essa geladeira ficar fechadinha. E aqui a gente vai levar novamente pra geladeira pra cristalizar. Mais uns 5 minutinhos na geladeira. Pronto. Agora que já cristalizou, a gente vai tirar as partes, tá? Vou virar aqui. Pegar aqui o nosso papel chumbo. Que é um papel próprio pra chocolate. E olha como é fácil de desenformar. Aqui a gente vai fechar as partes. E aqui você pode ter a oportunidade de colocar alguma coisa dentro. Uma surpresinha. Aqui a gente vai pegar o papel que é especial de chocolate. E vamos cobrir. Corta. Aqui a gente vai pegar uma folha de celofane. Você pode optar por colocar ele só assim. Ou pode pegar um suporte. Certo? Do ovinho. E aqui eu venho. E agora a gente vem com a fita aqui pra dar um laço. Como é fácil. Prontinho. 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 Prontinho.